Fim de ano chegando e com ele os fogos de artifício, o que para muitos é uma diversão, para os cães é motivo de medo, pânico e agitação. Isso porque esses animais têm audição muito sensível e escutam o barulho dos fogos de 4 a 5 vezes mais alto que os seres humanos. Segundo esse zootecnista, para amenizar o sofrimento do cão, pode ser feita uma preparação dias antes da noite de fogos. Uns quantos dias antes a gente coloca uma brincadeira que o cachorro fique muito fascinado, uma bolinha, uma cordinha, um brinquedo com comida que seja funcional para ele tentar descobrir onde está a comida, tirar de lá. E nesse período que antecede esses foguetes, as datas comemorativas, a gente intensifica essas brincadeiras para o cachorro ficar mais fascinado naquela brincadeira. Porque aí no momento da intensificação dos fogos, a gente coloca essa brincadeira para ele tirar o foco do medo. Outra dica é deixar o cão no local da casa onde ele se sente mais à vontade. Tentar colocar ele no lugar em que ele se sinta confortável, tirar as coisas que podem ser um risco, tipo ter alguma janela com vidro, alguma grade que ele tente passar no momento de pânico. A gente amenizar essa passagem. Alguns cães, a gente recomenda que tem algumas técnicas que o pessoal usa com umas trataduras, que envolve o cachorro, ameniza como se fosse um abraço. Tem alguns cães também que o medo é tão grande que acabam até usando medicação, mas isso tudo controlado pelo médico veterinário, recomendado. E tem dica para os donos também. Que nesse momento que o cachorro está muito, muito, muito em pânico, se o proprietário for lá e apaziguar, trazer para o colo, dizer muito bem, muito bem, acaba reforçando esse medo no cachorro, né? Então, todas as vezes que aquele evento for acontecer, esse cachorro vai entrar em pânico para o proprietário salvar ele. Então, muitas vezes a gente traz para o colo, né? Querendo fazer com que passe esse medo, a gente acaba reforçando aquele comportamento de pânico, né? A gente costuma dizer que nesse momento de pânico, a gente tentar tirar o foco dele do pânico, né? Então, fique atento a essas dicas para que você e o seu cãozinho possam aproveitar da mesma forma a entrada do novo ano.